Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Dead Rising 3 e acabou de sair a terceira DLC de Dead Rising, histórias não contadas e vamos lá dar uma olhada eu vou iniciar o vídeo aqui, modo história, novo jogo, eu vou cortar o loading e já volto É, a epidemia de Los Perdidos, você acha que sabe o que aconteceu? Você viu as notícias, ouviu os discursos, assistiu aos vídeos? O que você não sabe é que tudo isso foi gravado Hum, cada herói, cada covarde, cada despedida e um punhado de gente com uma última chance de vingança, justiça, dever, redenção Eu sei, porque vi tudo Estas são as histórias, não contadas de Los Perdidos Você deve ter ouvido falar do Hunter, capitão da gangue de motoqueiros, reis do caos Incriminado por um rival, preso em uma cela de cadeia quando a epidemia aconteceu Por sorte, a oportunidade apareceu, ele ganhou mais uma chance De vingança Estamos ficando em desvantagem Não tem unidades para o reforço A gangue de motoqueiros está atacando sobreviventes na Production Bridge Os malditos estão até abatendo aviões Parece que os rapazes estão se divertindo Ei, porquinho, aposto que você vai gostar de uma carne fresca Vem, porquinho Já era hora de eu sair do bom comportamento O Hunter aqui vai ter outra chance contra os filhos da puta que me colocaram aqui Muito agradecido, amigo Não se levante Eu mesmo encontro a saída O velho Thor pode confirmar minha suspeita sobre a armação Vou conferir com ele na Production Bridge Então, cadê minha passagem para a liberdade? Ah, terceiro andar, por favor Beleza, galera Agora sim, estamos aqui com o Hunter Foi um dos chefes, né Que enfrentamos na campanha E vamos ver, velho Estamos aqui na prisão Não dá para abrir as portas Mas para que eu iria querer abrir as portas também, né Ó, vamos pegar armas Cacetete Cadeira de escritório É, o que temos por enquanto, né Tá, vamos ver como sai daqui, velho Ó, tem um tijolo aqui Então guarda, vamos cacetar ele Pô, não tem uma arma esse guarda, velho Ele não dropou uma arma Caraca, velho Aqui, ó, aqui tem bastante arma Minha dura Tem mais uma aqui Uma lanterna, boa Pote de café Rosca Creme de pó de café Ó, dá para usar É, não dá para fazer um combo de café, não, né Tá, aqui tem um armário que não dá para usar também Ó, tem mais coisa Um machado aqui Isso é bom Pô, já está tudo cheio Vamos fazer esse tijolo aqui, então Peguei esse cacetete Deixa eu dar uma cadeirada no zumbi antes Ó, você errei Cara, eu quero um machado, velho Cadê o machado? Tá aqui Beleza, vamos lá Tem cadeira Vamos subir aqui Eu nem sei se aquela porta abre, né Ó, tem um escudo Vou trocar por isso daqui Tá Tem aqui Café Rosca Não tem mais nada de bom aqui Vamos abrir essa porta Cadê ela? Tem um zumbi daqui Não tem muitos Caraca, tem um presidiário aqui Ferrou Presidiário geralmente é bem embaçado, né Vou pegar no martelo Esse presidiário bolado vai ser embaçado de matar ele Sai fora, zumbi Ele parece ser meio bobão, ó Mas É forte, velho Não Caraca, tomei Olha, mano O soco do lugar Já era Cortamos em dois ali O grandão Vou pegar essa pistola aqui Não dá pra tomar esse café Então joga no zumbi ali Não dá pra usar Joga no zumbi, né Dá pra fazer um combo Vou fazer uma pistola tática aqui Mas é bom ter uma lanterna, né E beleza Vamos ver o que mais tem de arma aqui, ó Tem outro machado Matar esses zumbis Então, cadê minha passagem pra liberdade? Beleza, já era Essa porta aqui, não Não dá pra entrar Ou melhor, não dá pra abrir, né Vamos subir as escadas Ai, caraca, velho Que susto, zumbi Caralho, mano Eu vou Vou pegar essa porra Olha, dá pra dar cabeçada nos zumbis Eu vou experimentar depois Tomar essa parada Que eu quero essa pistola aqui Tá, vamos ficar com a pistola tática Vamos lá, velho Deve ser aqui Delegacia Terceiro andar Acho que é isso Tem uma galera aqui Eu já falo que eu não quero chamar a atenção deles Mas Tarde demais, né Ó, tem um policial ali Tem outro aqui Sai zumbi, já te vi, ó Panacão Bom, sei lá Se o esquema é limparmos Essa área aqui Tem alguns zumbis Não tem tantos, eu acho Vamos esperar eles virem Boa Cadê onde tem mais? Nossa, tem Malandrão, né Eu acho que já era Tem mais uma arma aqui Caso eu precise Tem aqui Uma marcação Vamos ver Ah, chega aí zumbi Vou dar uma limpada aqui Fica mais tranquilo Não, não Sai fora Às vezes fica muito escuro Sei lá Será que são as nuvens Que tampam o sol lá fora Que é a chave da delegacia Vamos por esta zona Não podemos sair daqui, né Sai fora zumbi Tem mais um machado aqui Ah, tem uma katana Eu nem curto Eu nem curto a katana, né Vou trocar por isso daqui Esse machado Tá, vou pegar minha katana Vai fora Ah, não estava bem afiada não Essa katana, eu acho Tá, por aqui que eu saio Será que consigo pular? Pular, pular por aqui Não Tá, vamos ter que descer, né Vamos ver O elevador não está funcionando Não Aquela escada mesmo Mesmo lugar que nós viemos, né Tá, ó Eu estou ouvindo muito barulho aqui, mano Será que por aqui dá para sair já? Não Que legal Vamos descer mais Bom, por aqui deve dar para sair, né Aqui são as celas Talvez aqui à direita Boa aqui, ó Legal Fiquei pouco zumbi Agora sim a fio da katana, hein Vamos sair daqui Eu não vou ficar preso aqui não, velho Pô, não sai por aqui Sai pela porta, então Sai fora zumbi Pô, mas está travada a porta aqui, velho Elevador? Não, o elevador não está funcionando não Caraca, onde eu tenho que ir? Pra cá Acho que é pra cá mesmo Tá, é pra cá Não, fica trancado, velho Porra, mano Não vai atirar em mim não, zumbi Nossa Sacanagem Sai fora, mano Agarra as pessoas, não Caraca, velho Como que eu saio daqui? Policial, ajuda aí Nossa Um barulho Um barulho Uma música frenética Agora Tan, 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 tan Tenso, ó É nessa região Olha a cabeça do Do policial zumbi Aqui Velho Como que eu passo pra cá Trancado as paradas Velho Deixa eu dar um tiro na cabeça desse zumbi Infeliz aqui Morreu Caraca Agora morreu, mano E, velho Como que eu saio daqui, mano Isso daqui não quebra nem ferrando Essa porta tá trancada Caraca Será que eu preciso pegar outra chave? Bom Vamos ver Por aqui não é, velho Por aqui eu já tentei ir Vamos ver Aqui novamente O mesmo lugar Tem algumas câmeras, ó Não dá pra ver também nada Então, eu também queria ir embora daqui Mas Pelo visto Está complicado Aqui não chama elevador Mano Como que eu saio daqui, velho? Será que eu tô sendo muito burro? Bom Bom Aqui se desse pra quebrar isso daí A porta não estaria trancada, né? É Tem uma mochila aqui Não tem nada dentro Tem até um livro Beleza E vamos ver aqui nas opções Tá Fuja da delegacia Apenas isso Ele me disse Que bom É Bom Sinceramente Não sei Eu vou ter que voltar E procurar alguma chave, né? Provavelmente Vamos lá, velho Vamos voltar e procurar Pegar minha pistola tática Para iluminar E vamos lá, velho Tem uma escada aqui Será que eu já vim pra cá? Já, né? Eu vim por aqui Na verdade Bom Vou dar uma volta aqui Procurar chave Alguma coisa Pois Eu não sei Como sai daqui Pode ligar assim A segunda andar Caraca, velho Quanto zumbi Vamos dar uma Diminuída Quanto zumbi Já aqui Olha Tem uma besta ali em cima Também Vou pegá-la Acabar com esses zumbis De uma forma segura, né? É Bem seguro Isso que eu fiz agora Tem alguns no chão ali Caraca Olha Arranquei um teco da parede, mano O cenário tá bem destrutivo Desse jogo Ó Tem um no chão aqui, velho Tem vários no chão O problema da katana é isso Ó Ficam vários no chão Vamos pegar a besta Dar uma eliminada neles aqui Cadê? Nossa, velho Que zumbi estranho Tá Um, dois Morre? Tem um outro Coitado ali Caraca Cadê a cabeça dele, mano? Nossa Tá bugadaço Aquele Eu acho que ele morreu Vamos ver Não, não morreu, não Caraca, velho Olha como ele tá estranho Esse, velho Olha isso, mano Sai, sai Não vai pular em mim, não Caraca Eu deixei vários no chão Despedaçado, né? Bom, tô procurando uma chave Ou uma saída Sei lá Tô procurando alguma coisa Para sair daqui Caraca, eu tô ouvindo barulho de zumbi no chão Ainda aqui, ó Silêncio, por favor, vai Caraca, mas como que eu vou pra estacionamento, velho? Estou dando um rolê aqui Vendo se eu acho uma coisa Chave Sei lá Aparentemente é um escritório normal, né? A galera tava trabalhando Deu um apocalipse zumbi E uma galera morreu Faca Tem um cutelo E, velho Custava, né? Dá pra sair pela janela aqui Ó, talvez Por aqui Caraca Nossa Se tivesse mais um apoio aqui Eu conseguiria pular Mas não dá Vamos lá, vai Se eu jogar uma cadeira Sei lá Eu tô viajando, né? Deve ter uma saída mais fácil, mano Não é possível Não, cara Larga o vaso Bom, e provavelmente é lá embaixo mesmo Pois aqui eu já dei a volta em tudo Tô ouvindo zumbi Ainda Será que ainda tem zumbi aqui? Tem, ó Tava escondido aí, né, maluco? Agora eu acho que não tem mais nenhum Tem sim Sempre tem, né? Morreu Esse daqui morreu Vamos matar esse daqui Já era É hora de ir pro estacionamento E, velho O estacionamento Beleza, mas Onde é essa coisa O estacionamento? Deveria ser por aqui, né? Vamos ver as placas Tá Vamos ver se tem alguma placa Estacionamento Não tem nada Por aqui também não dá pra sair Seria bom, né? Dá pra quebrar o vidro, mas não dá pra sair Aqui não abre Tô ouvindo barulho de zumbi Muitos barulhos eu estou ouvindo, na verdade Deve ser esses detentos aqui, né? E, velho Não achei estacionamento Deixa eu matar esses detentos Caraca Não vou matar em uma flecha Nem ferrando Olha o tamanho do bicho Na verdade eu vou desperdiçar flecha Assim, né? Não, na verdade foi fácil Apenas dois Duas flechas Matar você também Esperar ficar vermelhinho, né? Aqui Aqui, ó Não É, eu tô acabando com a minha besta, velho Então chega Bom Não sei Sério Não sei como eu saio daqui Talvez eu sempre precise ir para o estacionamento, velho Mas o estacionamento tá pra cá, ó Velho, eu não consigo passar pra cá Ó, tá exatamente para cá O estacionamento é aqui, ó Mas aí eu chego aqui E a porta está trancada Complicado Muito complicado Ó Pistola de prego Sei lá Isso não vai ajudar em muita coisa Mano, eu já dei umas pancadas aqui também Não dei É, ó Não quebra, mano A porta Tô dando pro Y Tô dando pro X Mas a porta não quebra Bom, então sinceramente Eu não sei sair daqui Tô quase terminando essa gameplay por aqui Pois Caramba Bom que eu saia daqui Sinceramente Eu não sei Já deu a volta Já dei volta em tudo, né Já procurei tudo Procurei chave Procurei, velho De tudo, de tudo Ah, aqui tem uma porta Ah Talvez seja aqui É, com certeza É por aqui Passou, zumbi Cadê? Sabia que você ia levantar Sabia Tinha certeza Vamos jogar essa parada aqui Nele Queria jogar essa daqui Essa lâmina de serra Não sei se serve para alguma coisa Tá, eu vou com essa besta Tem quatro flechas O central detento ali O bicho é forte Eu vou pegar minha serra agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é da hora Essa lâmina aqui Não sei se arremessar É legal Vamos arremessar Num grandão ali Porra, é boa, velho Não matou o presidiário Pois o presidiário É bem forte Nossa, o presidiário ali Ele caiu de besta Tem que pegar minha arma Porra, aqui tá tranquilo Até Vou matar a expulição No chão Olha, ele nem sente direito, mano Tá, eu sozinho com ele Eu me garanto, velho Vamos lá, zumbi Nossa Dando uma Sai fora Não Ele é lerdão, né Isso é bom Beleza Tomou eles em três pedaços Tá, aqui tá trancado Pra variar um pouquinho só Trancado Cheio de arma lá dentro, hein, mano Dá pra pegar por aqui, ó Tomar rosca Uma granada E coisas que não ajudam muito, né Mas eu tenho espaço Então eu vou pegar alguma coisa, né Vou pegar essa rosca Comer Uma rosca, velho Tá, comi a rosca Vamos pegar essa granada Guardar E vamos lá Tem um telefone ali Pera aí Queria ver Na passada Tivemos que destruir as câmeras, né Da primeira Tivemos que Invadir a câmera Eu queria ver o que tem nesse agora Mas cadê? Tá lá aqui fora, eu acho, velho Sei lá Sei lá Não dá pra passar pra cá Tá, vamos lá, então O que é o contrário? Eu acho que eu vi alguma coisa Sobre o telefone Sei lá Deixa eu matar esse zumbi Tá, um carro Vamos ver Pegamos um carro aqui Tem bastante zumbi por aqui Tem um carro Por onde eu entro Por aqui pela porta É zumbi Beleza, tô dentro Pô, muito foda Esse carro de polícia, hein Caraca, que louco Tentar não zoar Por aqui Está desbloqueada Já zoaram o meu carro inteiro, né Que legal Tá, vamos ver agora Onde temos que ir Produção Bridge Vamos lá Vamos lá Exatamente aqui Eu vou dar uma marcadinha Vamos ver as ruas Como estão Tem bem menos rua Bloqueada, né Temos um caminho Meio que livre aqui Então Vamos virar aqui Aqui mesmo, é Eu espero que tenha menos zumbi também Pois a última DLC Teve muito zumbi Zumbi até demais, né Nossa, mano Acabou ligando até o alarme aqui Tão brusca que foi a batida Vamos lá, cara Não sei se vão chegar lá Mas, vamos lá Eu acho melhor trocar de carro, né Ou não Esse carro não vai aguentar, mano É um carro de polícia, né Não é um carro Foda-se Vai, vai, vai Sobe aí, velho Tem uma arma importante ali Que arma que é? Na pistola Tem uma moto aqui Vai ter que ser ela mesmo Essas malditas motos esportivas São para frutinhas Tá, beleza É Quando lutamos contra ele, né Lá na campanha Ele Tipo, ele era de moto, né Ele tinha uma gangue de moto Mas não dessas motos de frutinha, né Esportiva, como ele diz Pra cá, ó Eu vou trocar, velho Vou pegar um carro É, muito sofrimento É, muito sofrimento Ficando de moto Carrinho maneiro aqui, ó Vamos lá É exatamente aqui que temos que ir Puta, tá fechado aqui Dá uma olhada Eu acho que é treta contra o humano aqui, hein, mano Vamos ver Gente de serrote Tem umas armas lotadas aqui Mas talvez essa arma não seja muito eficiente, não Dá pra fazer algum combo Não dá Vou ficar com essas granadas aqui na mão Mas eu acho que são humanos Cadê? Dá aqui já os caras E aí? Eles vão lutar contra mim? Não vão? São meus amigos Então me deixa passar aí Uhul, rapazes Olha quem voltou Ah, olha só quem apareceu O braço direito do poderoso Torque Eu achei que você já fosse a mulherzinha de alguém na cadeia Bom, a prisão não era minha praia Vim falar com o Torque sobre o insetinho que me colocou lá Parece que as coisas mudaram desde que você se foi O seu amigo Torque não é mais o chefe Sou eu E se você quer falar comigo Você deve pagar o tributo primeiro Que tributo é esse, mano? Por que não me arruma um pouco daquele uísque de reserva especial De que eu gosto tanto E então a gente conversa Seu puto Ah, é? A gente senta, bebe e conversa sobre como vão ser as coisas É o que a gente vai ver Ah, eu vou garantir isso Bom, mas eu tava pensando em matar esses caras, velho Temos que coletar o uísque, mas eu vou tentar atirar neles, vamos ver Não acontece nada, né? Vou levar o uísque pra esse putinho Vou fazer ele engasgar Tá, então temos que coletar o uísque Mas eu vou deixar isso para a próxima gameplay, tá, galera? Tá, eles até conhecem uma loja de bebidas aí Mas como eu disse, vamos continuar isso na próxima gameplay, tá? O vídeo já tem meia hora aí Eu vou ficando por aqui Dê um like e um favorito no vídeo se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais